E se eu te contar, americano, que aquela moto velha lá no passado, tô falando de motos do ano 2001, com mais de 20 anos de uso, se tivessem sendo vendidas atualmente zero quilômetro, nunca mais caberiam no seu bolso. Vamos falar sobre isso? É, americano, se tem um lance que rolou bastante nos últimos 20 anos, foi a inflação e desvalorização da nossa moeda, né? E a grande pergunta é a seguinte, será que aquelas motos lá do passado, de 20 ou mais anos atrás, caso tivessem sido atualizadas e mantido nas linhas de produção das montadoras da época? Quanto custariam essas motos hoje? Será que elas caberiam no seu bolso? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, porque eu recebi um levantamento de dados feito pelo meu amigo Bruno, que é inscrito aqui do canal, que é amigo do canal, e eu quero te mostrar essa correção de valores de janeiro de 2021, do valor dessas motos lá naquela época, para a atualidade. Será que mudou muito? Será que essas motos caberiam no nosso bolso? Me parece que não. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, americano, quero pedir pra você, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então é o seguinte, senta o dedo no like, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário no vídeo, porque ajuda muito a gente aqui a se manter relevantes dentro do YouTube, beleza? Bora pro vídeo! É, americano, muitas vezes nós nos perguntamos aqui no canal, ah, e aquela marca, aquela moto, por que ela não está no Brasil até hoje? Mas será que a gente teria condição de comprar essa moto na atualidade? Vamos falar a primeira motoca aqui, que é a Suzuki Intruder 250, a famosa Intrudona, né? Intrudona não, Intruder média, né? Que nós tivemos a Intrudinha 125 também nesse bolo. Intruder 250, que ficou aqui no Brasil até ali meados de 2002, e depois disso aí, ela foi removida de linha pela Suzuki. Lá em 2001, essa moto zero quilômetro, ela custava exatamente R$ 6.253. E o índice de correção e conversão da inflação que nós usaremos aqui é o IPCA. É um índice calculado pelo IBGE, e é considerado o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Ele é usado para o reajuste do salário mínimo do FGTS e de outros benefícios sociais. Ele também é usado para o cálculo de ganhos reais de salário e investimentos. Então, como eu estava dizendo, americano, a Intruder 250, lá no ano de 2001, ela era vendida por, você comprava essa moto zero quilômetro, por R$ 6.253. Mas, o diferencial é que lá naquela época o dólar estava aí na casa de R$ 1,95. Então, nós podemos dizer que essa moto custava aí na faixa de R$ 3.212,10. Atualmente, pasmem ou não, considerando o IPCA, uma Intruder 250, ela sairia aí na faixa dos R$ 25.018,47. Será que valeria a pena? Será que caberia no seu bolso? Se nós levarmos em consideração que as motos da Royenfield, por exemplo, de 350 cilindradas, que tem cavalaria igual ou até menor do que a Intruder 250, custam aí na faixa dos R$ 25.000, talvez essa seria uma opção aqui no Brasil até atualmente. Mas, será que aconteceu a mesma coisa com as outras motos? Vamos dar uma olhadinha na nossa lista aqui, porque está muito legal. A nossa próxima motota, que também é na faixa das 250 cilindradas, é uma moto custom tradicional, a Yamaha Virago 250, a XV 250, que inclusive é vendida até hoje lá nos Estados Unidos, né? Zero quilômetro pela Yamaha. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, ela também saiu de linha aí aproximadamente ali pelo ano de 2002. Essa moto custava R$ 8.500, com o dólar a R$ 1,94, custava em torno aí de R$ 4.366. É mais ou menos esse preço em dólar lá nos Estados Unidos até hoje. Mas, atualmente, corrigido pelo IPCA, o preço dessa moto chegaria na casa dos R$ 34.00, e R$ 34.008,80. Esse é o valor exato da nossa correção aí para a época atual. Aí, vou te falar, né? Já começa a ficar um pouco complicado, né? Uma moto 250, na casa de R$ 35.000, já esperamos coisa muito melhor do que isso aí, né? Estamos esperando aí na casa de R$ 34.000, uma Super Meteor 650. Nós temos aí na casa de R$ 34.000, uma Triumph Scrum 400 cilindradas. Temos até por menos do que esse valor uma Triumph Speed 400 cilindradas, que fica na casa dos R$ 29.000, vamos colocar assim, R$ 30.000, né? Então, me parece que, a partir desse ponto aí, essas motos começam a não mais caber no nosso bolso. Então, não faria muita diferença se essas motos estivessem aqui até hoje. Por quê? Custariam caro. Essa é a grande realidade. Custariam muito caro, né? É muito além do que aquilo que nós esperamos pagar numa moto 250 cilindradas. A nossa próxima motoca, também é uma moto da Yamaha, cilindrada um pouquinho maior, é a famigerada Viraco 575, que também ficou até o ano 2002. Lá atrás, no ano de 2001, essa moto era vendida aí por R$ 12.895, que dava um total aproximado aí de R$ 6.600, aproximadamente. Exatamente R$ 6.670,26 de dólar. Hoje em dia, pasme ou não, essa moto não sairia, de acordo com o IPCA, por menos de R$ 51.953,44. Aí me parece que entramos numa seara de que as motos se tornariam muito inacessíveis caso estivessem presentes até hoje aqui no Brasil. Fica mais caro do que uma Kawasaki Vulcan 650S, né? Para uma moto de 535 cilindradas, que foi a Virago 575S. Me parece bem inalcançável e bem inacessível. O que você acha? Deixa aí no seu comentário. Está impressionado com esses preços? Porque eu fiquei extremamente impressionado com eles. A nossa próxima moto, uma moto muito famosa aqui no Brasil, vendeu muito durante os anos que esteve aqui, que foi entre 1995 e 2005, é a famigerada Honda Shadow 600, ou também conhecida aí como Honda Shadow VT600C. Essa moto saía na faixa de R$ 14.233,00 lá no ano de 2001, com o dólar R$ 1,94, ela ficava aí na casa dos R$ 7.311,35, mas atualmente, corrigido pelo IPCA, essa moto não sairia de forma alguma por menos de R$ 56.946,74. Me parece um preço muito alto, né? R$ 57.000, uma Shadow 600, caso ela tivesse sido atualizada, tivesse permanecido na linha da Honda. Estou falando de motos ano 2024, zero quilômetro, né? Seria o preço corrigido aí pelo IPCA da época. Aí me parece que fica muito fora da realidade, fazendo até mesmo as motos da Harley Davidson me parecerem atualmente com o preço bem, talvez, dentro da realidade, quanto comparado a esse tipo de moto, né? Essa é a grande realidade da história toda. E por último, a nossa famigerada Yamaha Dragstar 650, dá pra fazer com outras motos também, depois eu vou fazer essa lista, vou aumentar ela depois. Dragstar 650, ano 2001, zero quilômetro. Naquela época, saía na faixa aí dos R$ 19.285,00, e zero centavos, né? Que daria um total aí de R$ 9.906,51, com o dólar a 4 e... Aliás, com o dólar a 1,94, né? Atualmente, pasme ou não, de acordo com o IPCA, com o índice do IPCA, essa moto ficaria muito... Ficaria muito fora da realidade. R$ 77.159,97. É, americano. É muito dinheiro, papai. Essa sim, me faz perceber que talvez uma Harley Davidson, na casa dos R$ 90.000,00, seja até um preço razoável, né? Se nós tivéssemos essas motos até hoje sendo vendidas e convertidas aí. Convertidos não, atualizados, aplicado o índice de correção da inflação comparado com o ano de 2021, que foi há mais de 20 anos atrás. E você? O que você achou dessa história toda? Eu, particularmente, achei os preços bem lá em cima e totalmente fora da nossa realidade aqui no Brasil. Mas vamos ver, porque coisa nova vem por aí. Vou melhorar essa lista, vou aumentar, vou incluir mais motos. Vamos dar uma olhada nessa história toda, porque me chamou a atenção essa análise aí, pra gente que gosta dos números, né? Pra quem não gosta vai criticar, mas faz parte do jogo, papai. Beleza, americano? Chegou até aqui, deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário, comenta aí o que você achou dessa abordagem e também impulsou nesse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral pra gente, beleza? Um abraço pra você, essa é a lei de semana e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motorhub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.